Antes de mais nada, bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje tem colocação da seleção brasileira e o que a gente procurou fazer é equilibrar os jogos, já que a gente tem visto que o Flamengo tem engolhado todo mundo, sofreu um acidente no percurso que foi contra o Internacional, mas a gente sabe que isso foi um ponto fora da curva, então a gente pensou muito em padronizar os campeonatos, em nivelar as competições, já que com o Flamengo do Renato Gaúcho não tem como ter um equilíbrio nos jogos, a gente vê o Flamengo batendo em todo mundo, o Flamengo querendo golear todo mundo, então a gente procurou convocar de acordo com as atuações do Flamengo para poder nivelar um pouco mais as competições. Agora eu vou estar passando para o técnico Tite e ele vai falar um pouco mais sobre essa convocação e sobre nivelar as disputas dos torneios em que o Flamengo participa. Boa tarde a todos, essa convocação aí para os jogos das eliminatórias, mas a gente pensou na verdade em poder desfocar um pouco o Flamengo, para poder ter uma igualdade nos jogos. A gente queria até convocar mais jogadores do Flamengo, mas já tem o Arrascaeto, que vai para a seleção uruguaia, e o Isla, que vai para a seleção chilena. E a gente ia chamar o Gerson também, mas como o Gerson saiu do Flamengo, então não tem porquê convocar mais o Gerson. A gente só convocaria o Gerson se ele estivesse no Flamengo. Mas a gente chamou aí, a gente convocou o Gabigol e o Everton Ribeiro, que a gente vai levar eles para dar um passeio, né? Jogar vai ser difícil, porque eu não gosto de dar oportunidades aos jogadores que jogam no Brasil, principalmente aos jogos do Flamengo. O objetivo principal é tirar eles do Flamengo. Na verdade, a gente até pensou em chamar muitos jogadores do Flamengo. Não tem como chamar todos, mas a gente pensou em chamar muitos. Mas se a gente chamasse muitos, a gente seria obrigado a adiar os jogos do Flamengo. Aí não teria como nivelar as competições e aí essa convocação não serviria de nada. Mas eu falo para vocês, torcedor brasileiro, que com essa convocação a gente está tentando fazer com que o Flamengo pare de golear os adversários, porque daqui a pouco o Renato Gaúcho quer assumir o meu lugar na seleção e o Flamengo vai ganhar todos os campeonatos deixando os outros aí sem ver nada no futebol brasileiro.